A CIDADE NO BRASIL Então, por que pode ser capaz de mostrar o poder de Kajama para os homens de Kajama? Agora, agora, eu vou responder para o meu pai. Suji, eu tenho que fazer o meu trabalho, então eu não vou fazer nada. Não se preocupe, não se preocupe. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que você não conseguiu. Eu não queria fazer isso antes. Mas eu não consegui. Por que você não conseguiu? Se você não conseguiu, você não conseguiu. Se você não conseguiu. Se você não conseguiu. Suuji, por que você não esqueça? Você é meu filho? Não. Não, meu pai. O que é que você quer dizer? Eu sei. Eu não confio o meu pai. É verdade. Tenha certeza. Eu posso. Eu posso. Eu sou o meu pai. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu vou fazer isso! Por isso... Não me deixe de me guardar! Eu deixo de me guardar! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Não... Não! Não me deixe de me guardar! Um...夢? Ah... Isso... Um...夢? O que é isto? O que é isso? Eu... O que você não vai se tornar? Não é diferente... É assim mesmo? O que é que você conhece? Você não conseguiu ver isso. Como foi o Aoi? Eu não consegui ver... Eu não consegui ver. Não tem nada. Aoi está fazendo isso. Obrigado. Eu não consegui ver. Eu não consegui ver. Eu não consegui ver. Ah, você já está aqui. Sim. Eu não consegui ver nada. O que foi? Eu não consegui ver nada. Eu não consegui ver nada. Eu não consegui ver nada. Tem nada que ver nada. Eu não consegui ver nada. Eu não tenho que ver nada. Ah? Olá, todos. Eu acho que você não tem que vergonha. Não, mas o seu顔... Você está bem, não é? O que está acontecendo com você? Você pode conseguir você? Você está bem, não é? Oi, Miu! Não tem que mudar de dois, né? Eu acho que você está se preocupando, eu. Não, eu não tenho certeza. Se você tem que parar, eu não vou deixar. O que você está fazendo? É? Só... Seu-ji? Os dois... Não, eu não tenho que ficaria assim. Sim, eu acho que não tem nada mais. Você sabe que todos estão se juntando. Me vai ter a final de... Tem... um... 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 vai estar bem. Você pode ter que ir embora, então eu vou mostrar o resultado. Vamos, então. Taku-ma, eu vou pedir. Sim, por favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso, não é? Não é isso, não é? Não é isso, não é? Não é isso? É isso aí, não é? Isso é? Isso é muito importante! Isso, é... Eu... 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 Eu sei que... Mas... Eu sei que sei, eu sei, eu sei... Eu sei que... Eu sei que... Você está na casa, Miu. Por que? Você está decidindo se preocupar. Nós não estamos preocupados por mim, Miu. Então, você não tem que me preocupar. Pai, veja de espera! Eu, depois, o cara de ter o seu local de conformidade, não pode ser reconhecido! É realmente uma危uha! Ah, está, está. Isso também começou. Nós temos que viver um pouco, então não é um problema de se mudar. Sim, o Takuma é eu que me protege! É isso aí! Bem, eu acho que a churrava está escutando, né? Nós também. E assim, eu acho que há tantos que estão aqui, né? Eu acho que é o suficiente, né? Ah, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eles estão bem, né? Se eles têm um poder de vocês, não é um pouco mais difícil, né? N... Isso, isso é... Você tem que dizer que você tem que ser forte. Então, é isso. Você não tem que entrar em algum lugar. Você tem que procurar outra maneira. Não, agora é o melhor. Você tem que entrar na localidade, e saber que você precisa de informações. Ah, Taku. Isso não é concordante, não é? Você tem que dizer sua opinião. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL